TMD Caralho, só lança as balas Escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tudo rabitão Toda da 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 E aí 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 As piranhas minha mar Daquele jeito Eu boto a pistola pro Faytela Joga o Bundão no chão Eu boto a pistola pro hotel, ela joga o bundão no chão Eu não quero saber de nada Não tá com o bar e aquela gosta Que ela rebola, não quer parar de embrasar O barco de rádio, os rádio, os rádio, os rádio E não quero saber de nada Não tá com o bar e aquela gosta E elas baixam a velocidade alta Diz pra mim que o senhor adora um favelado Quando tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que eu não preciso de grana Balança, balança, glock, balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock, balança, glock Balança, balança, glock Pronto, pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Yo, you better give me that money Hey, hey, baby, I got your money Don't you worry, I say hey Lala, 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 lala No baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando Quando o primo tá novinha Descendo no chão, rebolando A sua aba vai rolar uma fugidinha Escola o chito, cedendo o tempo na cozinha E a tropa do Lazio já provocou Tos aniquilis, toma pra novinha Baby bet, ay, cover X, ay Couple Grammys on him Couple Plex, ay, that's the fat, ay Do it bad, ay, do it bad Ain't this one, it's not a champion E a que é mais? Fala com o envolvido que o que que é essa gás Vai ter que sentar, vai ter que descer Vamos jogar, vamos jogar Free Fire 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 Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não namora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós tá pro pau Baby tell me, how did you get so cold? Enough to chew my bones Feels like I don't know you anymore Vou te contar o que o torogo fez O que que a traca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigo fez Dentro da casa de chur Só boto o peru pra fora Que a piranha sentou Só boto o peru Então menina se prepara Primeiro toma de aqui Depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece Tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece Tu fode alucinada Masoquista só piranha Tapa na bunda me pede Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá capa Me chamando de piranha Sou piranha assim Mas só em cima da faca Fora do abate Mota postura de pão É apaixonado Quero te ver toda hora Te amo teu vulgo malvadão 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 Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Que a fudeu com os queridinhos Que é da profissão perigo O tele te assolou Pra foder, louca, o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Pum, pum Fala pra hipnotizar Pum, pum, pum Feito, chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sadomasoquista As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu tô chegando Prepara seu coração, vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber Vai chorar Vai gritar Você vai beber Vai chorar Chama Hoje Tchau 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 Vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't got no tights, I just wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby I need to know Passarinho Que só é esse? Protei no baile da matinha BR da Tijuca e o cabelão tá balançando as mãos Bala pra 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 balança balança glock propaganda balança que eu não vou te perdoar vou te fotos apter vou colocar 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 Barry colocando dois dias Vai sentar por favor, vai me chamar de amor, vai sentar com o party Sozinho não fico não Cansei de me apegar, vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tamo pior, sinto amor, focado em uma só Yo, you better give me that money Baby I got your money, don't you worry, I said hey Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, é que é, eu vou te maltratar Chama o teu vulgo malvador Chama o teu vulgo malvador Chama o teu vulgo malvador Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tapa o pau e depois nós manda Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Tentei procurar, não tem É foder Loucaram viado É foder Essa é dos cri É foder Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Tudo bem, como tá? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Tão falando por aí, barulho sério, não se esqueça Chifra é alguma coisa que coloca no cabelo Tão falando por aí, maça, já tá negócio que eu quero Na cama, meu orgulho, ela chama Te conheço, brinhanha Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Vai se apaixonar? Empa, bota, 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 bota Pra soltar o vídeo, fudeu Vai, 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 vai Dona, 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 dona Solt a dona, solta, dona, dona, dona Chapa, cheira, é pra nua, é pra se Vai, vai, vai Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão O pai tá online, pô Ela vai dizendo, fazendo meu pai Endurecer, toma foda, dona chota Louca de rádio Eu sei que eu sei que eu sei cachorra Pega, eu sei que eu sei cachorra Mete, 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 mete Peste tudo nessa pô Toma, toma foda, dona chota Te amo teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Te amo teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder, quer fuder com os queridinho Que é da profissão, perigo O T.L. te assolou Pra fuder, louca, o bicho Só se não fico, não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma peça Toma, foda, uma só Lá, 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 aí Lá, 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 aí Lá, 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 aí Vinte anos tá chegando Toda hora é tranquilo Lê, 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 lá, lá, uê Lá, 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 aí Te macetar, só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue Vem fudendo, vem curtir Só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gostar de adrenalina Vou te macetar, menina A cutaria vai rolar Se te matarem Que é tão bom Fica, que é tão bom Put your love in hell, ó, ó, óle Baby, baby, you Put your love in hell, ó, baby De ti sempre tenho apetito Quero saciar tu sexo e me la como repito Doi lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Se va pra la calle, yo le llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Adote un principio Te dije que yo me iba envolver, ella sin filtro Se ve mejor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien, pero soy su tipo Vou te mostrar um neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta Te fogueta e te maceta Show your colors, start waving your flag Throw me a pinion I'll grab my badge Show your colors, start waving your flag Throw me a pinion Uno, dos, tres, go Show your colors, leave your flag Eu sou o Mastin's Pops I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north Badass bitch I get my light right from the source Yeah, that's it And I say, oh, the way I breathe O cara de mama Oi, 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 que delícia Oi, 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 que delícia Vai, vai, vai Rapidamente ela vai descendo Praneamente ela vai descendo Eça novinha no meio do peito Tá toda, toda, sisi fina Empurra, empurra lá na deda Empurra, empurra Pode bate o rabetão Bate vai da rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Pode bate o rabetão Bate vai da rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Toa dansa louca Cabe-se a dar e senta Toba-ta Toma, fite-toma Grave nas alturas Cabe-se a dar e senta Toba-ta Toma, fite-toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não é maceta forte? Por que não é maceta forte? Calma, calma, minha louca Pode passar que eu já damei Na porra do cabaré Eu que sou o meu Toma, 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 toma Sua botada, catupada violenta Detereça a polenta Catupada violenta Nós não é papai anjo, mas nós pucam de jeito Ali a gente treina Aí faz tudo, eu sou meu Então, bate quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo, vem Com a botada, com a botada, com a botada, com a botada Catupada, com a botada, com a botada E pinde esse cachorro, vira lata E pinde esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Com a vontade, mostra a habilidade Que tem um bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Ai, caralho Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar, não Vai rebola, trava e faz de um jeito Que nem uma roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua vida Tica, 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 tica Passa por mim da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha Logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vai na vinha, vai na vinha, vem jogando Vai fazendo o movimento, ela dói Descendo o cabelo, sem toda vez Vamos, 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 vamos Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, Tocando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Quando grave, bate, bate, a gata quer jogar Não vai começar, não vai começar Quando grave, bate, 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 a gata quer jogar Sabe e faz, deixa os maloca da favela com o gofio de quero mais Bola pra pai, vai na vinha, vai Isso é novo, isso é novo Bola, 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 bola Isso é novo, isso é novo Bola pra pai Bola pra pai É só peito rolar seu carro Então não complica Ela vai flertar em frente de ela, niga Ela é como, fã, go, você é maior Eu lembro quando você era uma niga Nega, shat, shat, like that boy, Tigger Yo, yo, me runnin' no trigger Don't wanna have to pick up on our body Nobody, niga, said he wanna talk to me Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá pra você E uma cavada mesmo E falou E falou, se você tá pagando em mim o tamanho desse coto Soca, abogada Soca, abogada Cabarrite na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá, vai, tá, vai Várias posições maneiras Que aprendeu lá no passado Ela não era a moça Vinha, menina, eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho Tu vai E baixa E baixa E baixa Devagarinho Tu vai Sei que tu gostado ou brabo Quando te pegou se assanha Na frente do paredão Como a banda da ladrão Toma 120 BPM E esse hit é maior onda Toma 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 Só soco na minha Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é mais senta forte Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o meu faixa tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho R da tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazer já convocou todas as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Tô doidinho pra conhecer a sua rava R da tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazer já convocou todas as amigas E aí, do jeito bom E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra beber Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quer agressividade? Então vai tomar Tuka, tuka da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Vai com o bumbum É o safadão do bigodim Da pepega pros irmãozinhos Vem descendo Vindo agostado, vem rebolando Jogando em mim É o safadão do bigodim Da pepega pros irmãozinhos Vem feitecendo R da tijuca e cabelão Tão balançando as bradas Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo Vem com o na casinha E a tropa do lazer já convocou todas as amigas Você não nasceu pra namorar Loucura Que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu bug, ela chama Te conheço Desce que cá vai no alto E joga o bumbum 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 A menina se prepara Primeiro toma jack e depois vem-te na sua casa Pira a treinada, ainda se vai na cara O bebê te enlouquece e tu pode alucinar Alucinar se não me lembra se prepara Pira a treinada, ainda se vai na cara Pira a treinada, ainda se vai na cara O bebê te enlouquece e tu pode alucinar Alucinar se não me lembra se prepara Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente só não vem de compromisso